As estratégias, as artimanhas dele, será que você está tendo uma visão espiritual das coisas? Existe um versículo que diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso, amém? Claro que nós sabemos que existe a responsabilidade de Deus, Deus vai fazer, existe a nossa responsabilidade, nós temos que fazer, é sobre isso que eu estou falando nesta noite, mas também nós temos uma luta na dimensão espiritual, por isso querido, não lute com pessoas, não lute contra seres humanos, é isso que a Bíblia está falando, mas tenha uma visão do seu campo de batalha, amém? E aprenda a ver o campo de batalha com fé, com esperança, aprenda a ver aquilo, aonde Deus vai te levar, aonde você vai chegar? Aquilo que você está vivendo, aquilo que você está passando, não fuja dos seus problemas, sabe, hoje as pessoas tem tendência a fazer isso, a fugir dos seus problemas, na cachaça, na bebida, nas drogas, na prostituição, as vezes até em remédios, as pessoas se viciam sem orientação médica, porque querem fugir dos seus problemas, as vezes em jogos, videogames, computadores, internet, porque querem se ilhar do seu problema, querem se isolar, querem fugir das suas responsabilidades, precisamos ter uma visão correta do mundo, amém? Precisamos ter uma visão correta de Deus, precisamos ter uma visão de fé, precisamos ser visionários, amém? A visão inclui a previsão, querido, a visão de coisas e de pessoas, inclui também uma visão interna, ou seja, uma visão correta de nós mesmos, daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. Sabe, o visionário, ele olha o fim, ele olha o alvo, ele olha o sonho, ele olha o propósito da sua vida, e essa é a força principal que o move, a perseverar, a continuar, a não desistir. Qual é o alvo da sua vida, querido? Qual é o propósito da sua vida? Viver para a glória de Deus, como a Bíblia ensina? Pode aumentar um pouquinho? Qual é o alvo da sua vida? Ganhar dinheiro, ficar rico, sabe, ficar louco, atrás das coisas desse mundo, qual é o alvo da sua vida? Ganhar almas para Jesus, influenciar pessoas, eu fico tão feliz de quando eu vejo pessoas novas, vindo à igreja, por influência de irmãos da própria igreja, porque ovelha ganha ovelha, jovens ganham jovens, adolescentes ganham adolescentes, casais ganham casais, através da sua influência, através da sua visão espiritual. Será que você tem passado para as pessoas isso, querido? Uma visão de fé, uma visão de coragem, uma visão de confiança. Amém? Como é que você olha para a sua família, como uma tragédia, ou como pessoas com tremendo potencial em Deus? Deus, sabe querido, várias vezes, quando eu estou olhando para os meus três pequenininhos, vem uma voz lá dentro do meu coração, e Deus fala para mim, essas três almas eu confiei a você. E essa é a sua responsabilidade, de me entregar essas três almas melhor, do que quando eu te entreguei ao nascerem. De que maneira você está olhando os seus filhos, como um mero problema, uma pulga no seu sapato, ou você está olhando com visão de fé e de confiança? Existe um tema, um assunto, um capítulo tratado no curso de casais, só sobre isso. sobre vermos o nosso cônjuge com fé, sobre vermos o outro, os nossos filhos, os nossos relacionamentos, os nossos amigos, as pessoas que Deus coloca do nosso lado, com fé e com confiança, de saber que aquele, Deus, aquele que começou em você e neles a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, amém? Eu quero declarar essa palavra de bênção para você, salvação em toda a sua casa. Mas sabe aonde está a chave da salvação? Está na sua vida, no seu testemunho, na sua visão de fé e de confiança, nas palavras proféticas que você vai liberar sobre a tua esposa, sobre o teu marido, sobre os teus filhos. Que Satanás não vai lançar maldição, não vai lançar nenhuma das suas artimanhas, mas você vai profetizar vida, você vai profetizar bênção. Eu lembro do meu pai, uma frase que ele constantemente falava para nós, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele dizia, haja o que houver, a que preço for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, será que você tem essa visão de mundo? Que visão você está tendo das suas dificuldades? Que visão você tem da sua família? Todo vitorioso é alguém que é visionário, amém? A visão inclui otimismo, isso aqui é uma coisa tremenda, que eu amo demais. Porque eu amo pregar, sabe, sobre isso, sobre a alegria do Senhor, sobre otimismo. Eu gosto de pessoas otimistas do meu lado, porque eu sei que o dia que eu estiver mal, que eu estiver fraco, que eu estiver, sabe, triste, essas pessoas vão me jogar para cima. O otimista, querido, ele é agradável. Será que você é agradável? O otimista, ele vê o futuro, como algo positivo, como algo abençoado, como algo esperançoso. Ele tem uma visão de fé, mesmo em meio às dificuldades. Ter visão é ser otimista, amém? O pessimista, ele só vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista é o contrário. Ele, em cada dificuldade, ele vê uma oportunidade de Deus operar o seu poder. O pessimista, vou repetir, o pessimista, em cada oportunidade, ele só vê dificuldade. Às vezes as pessoas que estão do seu lado, só são assim. Talvez você seja assim. Só vê dificuldade em cada possibilidade. O otimista, não. Em cada dificuldade, ele vê uma possibilidade de Deus operar com o seu poder. Porque ele tem uma visão de fé e de confiança. Por mais que tudo pareça destruído, por mais que tudo pareça difícil, Deus tem um caminho no meio da tormenta. Essa foi uma das coisas que mais me marcou na pregação do pastor Paulo Canuto. Eu achei tremendo esse versículo. Eu gravei esse versículo no meu coração. Deus tem um caminho em meio da tormenta. Por mais que você esteja vivendo uma tempestade, uma tormenta na sua vida, se você estiver em Deus. E com Deus. E obedecendo a Deus. Deus tem um caminho. E você vai passar dessa tormenta em nome de Jesus. Mas será que você tem uma visão assim, querido? Otimista. Visão também comunica espírito de aventura. Glória a Deus. Andar com Deus é andar em aventura. É não saber o quê. É saber que grandes coisas Deus tem para nós. Que às vezes em situações inesperadas, Deus vai falar conosco. Deus vai nos usar ao impor as mãos sobre pessoas. Ao às vezes aconselhar uma pessoa no ambiente de trabalho, na escola. Deus vai te usar com grande poder e autoridade. Curando enfermos. Sarando corações feridos. Isso fala de aventura. Ser um visionário. É viver com o espírito de aventura. É estar disposto a dar novos passos pela fé. Você está disposto a dar novos passos pela fé, querido? O termo rompendo em fé significa isso. Nós cantamos isso. Cada vez que a minha fé é provada. Tu me das a chance do quê? De crescer um pouco mais. É a chance de você crescer um pouco mais. É a chance de, no meio da dificuldade, você romper em fé. Eu vi isso na vida da Carmen. E eu estou aqui para testemunhar. No dia que o seu esposo faleceu. Eu tive, a minha vida foi marcada para sempre. No meio da sua dor, no meio da sua dificuldade. A Carmen, ao receber aquela notícia. Foi um momento de extrema dor para ela. Mas logo em seguida, eu estava me segurando para não chorar. Mas logo em seguida, ela levantou as mãos para os céus e falou. Deus, eu não sei dos teus planos, dos teus projetos. Eu só sei que os planos do Senhor são mais altos do que os meus. Eu só sei que o Senhor é soberano sobre a minha vida. E no meio da sua dor, querido. Ela levantou as mãos para os céus e adorou a Deus. Para mim, isso é a verdadeira adoração. Isso é a verdadeira fé. Isso para mim é romper em fé. Isso é ter visão de fé.